Música Hora de Café Vlog E como é que a gente tá? Olha, a hora de comer delícias Hora das delícias Olha aqui, olha aqui esse milkshake O que é esse milkshake, Neila? Tá tão maravilhoso Tão durinho, tão cheio de sorvete Que a Julie Tentou roubar um pouquinho antes Não conseguiu, não saiu no canudo De tão durinho que tá, né? De tão gostoso, né? Fala do teu aí Que teu é uma coisa diferente O meu é uma novidade, né? Tão olhando assim, um sorvete, né? Só que esse sorvete Esse aqui é maracujá E esse aqui é morango, né? O maracujá é muito, muito bom Tem as sementinhas de maracujá E o mais importante Ele não tem glúten nem lactose Portanto, pra quem tem problema de glúten Pra quem tem problema de lactose Já temos o sorvete Tem a solução A solução Temos o sorvete pra quem quer Não E esse milkshake, Neila? Tu não toma milkshake desse todo dia? Imagina Não, é possível Claro que não, né? Mas de vez em quando sim Ah, se eu fosse dona desse café Se eu fosse dona desse café Eu ia sair rolando Eu ia sair picando Porque a gente pode comer tudo isso, né? Como eu sempre digo Tu pode comer tudo isso Pode comer todos os doces Todas as coisas boas que tem A senhora não pode ser todos os dias, né? De novo Só isso pode ser Mas eu acho que é impossível resistir Ah, e depois a gente acostuma No início a gente fica desesperada mesmo Eu chegava antes Bom, já tem quase 15 anos de café, né? Você já imaginou? Então quando eu chegava no início Se tu fosse no meu ritmo Ah, 15 anos Então quando eu chegava Assim, ó Nos primeiros tempos Aí eu tinha um desespero Pra comer as tortas, sabe? Eu chegava e imaginava Chegava Que torta eu vou comer Não, mas isso Agora foi passando Que eu desvirtuei ela Quando a Neiva me conheceu Ela só comia coisas diet E hoje Ela me culpa Pelos 4 quilos Que ela disse Que ganhou nesses anos Ah, não, Neiva 4 quilinhas Por mim a culpa, Neiva Por sua culpa Tudo bem As gorduninhas sobram Mas eu estou feliz Está tudo muito bem Tu não está mais feliz? Eu não estou nem uma bolinha Não, tu está muito bem Eu só estou mais Assim, sabe? Mais Bonitinho Uma pergunta Mas o João não acha melhor assim? O João Adara Ah, viu? O João Adara E tu não fica mais feliz assim? Fico Então Então eu ia ser feliz aqui no Café Vogue Que tem dois endereços aqui no Porto Alegre No Shopping Total No Shopping Total Segundo piso do lado contrário do preço de alimentação E também no Praia de Bela Shopping, né? No terceiro andar No terceiro andar E agora o ano começa Depois do Carnaval Então é hora de Café Vogue, né? Sim Agora quando termina Acho que termina séries Para 90% das pessoas Com certeza Após o Carnaval, né? Com certeza, porque as aulas começam Exatamente Após o Carnaval Então daí tá na hora, né? Tá na hora Que a gente se tornarem Tá na hora De o que você vem encontrar Tá na hora De a gente Ter esse novo ano, né? É isso aí É começar o ano É começar a viver A se divertir A comer A ser feliz É isso aí, gente Café Vogue Aqui no Shopping Total No Cléio de Belas Shopping E a gente espera A sua visita aqui Não é, Leiva? Semana que a gente tem mais Até lá